Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o André, sou Conceição, com mais um vídeo aqui no canal Meu Smartphone trazendo pra vocês uma lista com 8 coisas que a Samsung é infinitamente melhor que qualquer Xiaomi Eu espero que vocês não me critiquem por causa disso, por causa de falar algumas verdades Se vocês acham que estou falando alguma mentira, vocês podem pegar os aparelhos em alguma loja, fazer algum teste, pegar um aparelho de um amigo seu fazer o teste de coisas que eu vou listar E aí vocês vão comprovar e saber se o que eu estou falando é verdade ou mentira Eu espero que vocês queiram que eu fale a verdade aqui independente se vai doer a A ou a B Então beleza, eu acho que está tudo certo Enquanto isso, vocês já podem deixar seu like Deixa aí pra fortalecer, se inscreve no nosso canal se você gosta do conteúdo que a gente traz aqui se você ainda não é inscrito, porque tem muita gente que assiste o vídeo, mas ainda não é inscrito Mas fica a critério seu, eu não vou forçar ninguém a nada Então vamos lá Bom, o primeiro fato são as atualizações do sistema que chegam de forma mais rápida E vários modelos, até mesmo os intermediários, recebem 3 ou até 4 versões do Android Coisa que muitos Xiaomi, especialmente os intermediários, não recebem Eu vou pegar de exemplo aqui pra vocês terem uma ideia A linha que foi lançado em março de 2022, ou seja, o A33, o A53 e o A73 Todos esses 3 modelos foram lançados com a promessa de receberem 4 novas versões do Android E na verdade vocês sabem que os aparelhos da Samsung, eles não necessariamente recebem uma nova versão do Android Recebem também, mas na frente vem a interface, a modificação da Samsung Que ela chama de OnUI Esses aparelhos receberam aí a OnUI 4.0, a OnUI 4.1 Agora a OnUI 5.0 com o Android 13 Futuramente vai receber a OnUI 6.0 com o Android 14 Coisa que você não vê nos aparelhos da Xiaomi Claro, você até vê, mas atualizações sempre chegam atrasadas E na maioria delas, pra alguns aparelhos, com alguns bugs bem chatos Que você espera uma eternidade pra a Xiaomi liberar uma correção pra aquele determinado bug De acordo com o meu conhecimento e com a experiência que eu tenho tido com os aparelhos da Samsung e os aparelhos da Xiaomi Eu vejo que a Samsung se preocupa mais em adiantar uma atualização que vai corrigir um determinado bug Bom, isso é uma coisa particular minha Vocês podem me corrigir aí na seção dos comentários Se eu realmente estiver errado O segundo fato é que os aparelhos da Samsung Na maioria dos casos Não precisam de Gcam Porque vocês sabem que os aparelhos da China Os chineses Não somente os aparelhos da Xiaomi Mas aparelhos da Infinix Da Realme Geralmente, quando você captura uma foto através da câmera frontal As fotos ficam meio esbranquiçadas E há necessidade de se utilizar o Gcam Ou seja, um aplicativo de terceiro Um segundo aplicativo de câmera Pra melhorar as capturas de fotos Especialmente na câmera frontal Bom, isso também pode acontecer em qualquer smartphone de qualquer outra marca E eu, particularmente, já tive que instalar o Gcam em um aparelho da Samsung No caso, o Galaxy S20 FE Porque, curiosamente, houve algum problema na otimização de software daquele aparelho Que a câmera frontal não capturava fotos em boa qualidade Mas, na maioria dos aparelhos Vocês não precisam de Gcam Pra tirar uma boa foto Especialmente da câmera frontal O terceiro fato São os aparelhos da Samsung Que vem com garantia nacional de um ano da fabricante Coisa que você dificilmente vê em um aparelho da Xiaomi Sim, você consegue comprar um Xiaomi dentro do Brasil Com 3, 6 ou até um ano de garantia Mas, geralmente, essa garantia é oferecida pelo vendedor Não é uma garantia com uma garantia da fabricante Como é oferecida pela Samsung, pela Motorola E várias outras marcas que vendem oficialmente dentro do Brasil Claro, se você quiser comprar um Xiaomi com um ano de garantia da fabricante Você vai pagar muito mais caro nesse aparelho Basta ir em uma loja oficial da Xiaomi Em qualquer lugar aí do Brasil E vocês vão ver o valor dos aparelhos São, na minha opinião, um absurdo aqueles valores Um grande exemplo disso é o Xiaomi 12 Pro Que você compra por quase 10 mil reais Insano demais Os aparelhos da Samsung não Vem com um ano de garantia tudo certinho Se você levar um aparelho pra uma assistência da Samsung Eles tem até 48 horas pra resolver seu problema Pra solucionar o problema Se não for solucionado Eles vão automaticamente te dar um aparelho novo Ou na maioria dos casos Quando há a necessidade de fazer um conserto Se for um problema na placa Eles trocam a placa e imediatamente colocam uma nova ali pra você Se der um problema na câmera Eles colocam um sensor novo original Isso dificilmente vai acontecer Se você pegar um aparelho com garantia do vendedor E não da fabricante Alto-falantes são de extrema qualidade Bom, nos aparelhos da Samsung Eu consigo perceber isso Porque eu particularmente, pessoal Já testei diversos aparelhos aqui da Samsung E diversos aparelhos da Xiaomi Ultimamente a Xiaomi tem colocado alto-falantes Em todos os seus aparelhos Especialmente os intermediários Os intermediários premium Mas quando eu pego e tento reproduzir um áudio Um determinado vídeo Eu percebo que a qualidade não é tão fiel Tente gravar um vídeo Em um show, por exemplo Reproduza esse áudio No seu smartphone da Xiaomi Você vai perceber logo Que os graves ficaram estourados Eu não sei se isso está acontecendo de fato Nos últimos lançamentos da Xiaomi Mas eu peguei vários modelos Da linha Redmi Note 10 Redmi Note 11 E todos eles tinham esse problema Vocês também não precisam acreditar No que eu estou falando Pegue, faça o teste E confirme se o que eu estou falando É verdade ou não Outro fato são os microfones Que nos aparelhos da Samsung São de melhor qualidade Se você precisa de um smartphone Para uso profissional Para gravar áudio e vídeo Em um estúdio de música, por exemplo Você necessariamente vai precisar De um smartphone Que tenha uma boa captação de áudio Não necessariamente gravar áudio de WhatsApp Porque nisso os dois aparelhos São muito bons Mas em trabalhos específicos Os aparelhos da Samsung Especialmente os intermediários Ou intermediários premium Ou os topos de linha São muito melhores Que os aparelhos da Xiaomi Tente gravar um vídeo Com um smartphone da Xiaomi Perto de um palco No alto-falante Ali bem pertinho Vocês vão ver Que ao reproduzir esse áudio Os graves ficarão bem estourados O áudio de forma geral Com nenhuma fidelidade Tudo isso eu estou falando Com base nas experiências Que eu tive testando Ambos os aparelhos Da Samsung E da Xiaomi Um outro fato É gravar vídeos Na frontal Em 4K Se você pegar Qualquer smartphone Da Xiaomi E não é somente Aparelhos da Xiaomi Mas aparelhos Chineses em geral Aparelhos da Realme Também Todos eles Parece ter esse problema De que na câmera frontal Você só consegue gravar vídeos Em Full HD A 30 ou 60 fps Nunca vai ter a possibilidade De você gravar vídeos Em 4K Em qualquer smartphone Da Xiaomi Se você pegar O aparelho mais caro Da marca O Xiaomi 12S Ultra Por exemplo Lá você só vai ter a opção De gravar vídeos Na frontal Em Full HD Claro Na principal Na ultra grande Lá na maioria das vezes Eles liberam a gravação De vídeo em 4K Ou até mesmo em 8K Mas misteriosamente Você grava vídeos Na principal Em 8K Mas não permite Gravar em 4K Na frontal Isso pra mim É muito estranho Isso não acontece Nos aparelhos da Samsung Um intermediário Como o Galaxy A33 Você vai conseguir Gravar vídeos em 4K Tanto na frontal Quanto na principal E câmera Ultra grande Angular Também Alternância entre câmeras Um outro grande problema Dos aparelhos da Xiaomi E que eu não consigo entender De forma geral É porque não há A possibilidade De se alternar Entre uma câmera E outra Enquanto você está Gravando o vídeo Qualquer smartphone Da Samsung Você pode fazer isso Começou a gravar vídeo Ali na câmera principal Você pode mudar Pra câmera Ultra grande Angular Sem precisar Parar a gravação De vídeo E melhor ainda Em muitos aparelhos Da Samsung É dado a opção De você alternar Da câmera principal Pra câmera frontal Também Sem parar A gravação De vídeo Eu particularmente Não vejo isso acontecer Nos aparelhos da Xiaomi E pra finalizar Uma coisa que eu amo Muito Dos aparelhos da Samsung Eu preciso falar Essa verdade Pra vocês É que Há muitos intermediários Da Samsung Com resistência Água Ou seja Com certificação IP67 Ou IP68 Até o final Do ano de 2022 A gente conseguia Comprar um intermediário Da Samsung Custando R$ 1.500 No máximo Com essa certificação Com essa qualidade Com essa proteção E isso é muito difícil De encontrar no mercado Porque Até então A gente só conseguia Comprar um aparelho Resistente a água Ou seja Prova d'água Praticamente Se a gente pagasse Mais de R$ 2.000 Ou seja Se a gente pagasse Em um smartphone Topo de linha Já não existe mais Essa limitação Pelo menos Nos aparelhos da Samsung Porque a Samsung Está oferecendo Vários intermediários Intermediários premium Com essa resistência O A33 O A53 O A52 A52S Todos eles É um bom exemplo disso Se você pesquisar bem Aí você encontra No LX Facilmente Um Galaxy A52S Na caixa Com poucos meses De uso Custando menos De R$ 1.400 Eu particularmente Acredito que isso É uma ótima Oportunidade de compra Porque você vai estar Comprando um baita Aparelho Com uma baita tela Com taxa de atualização De 120Hz Com alto-falantes estéreo De ótima qualidade E resistente a água E essa é a minha lista Com oito pontos Onde eu acho Que a Samsung É melhor que a Xiaomi Vocês não vão ficar Chateados não Porque eu sei Que tem muita gente Que ama a Xiaomi Que utiliza aparelhos Da Xiaomi Há não sei quantos anos Mas gente Eu preciso falar A verdade aqui Beleza? Qualquer outra dúvida Deixe aí sua sugestão Sua reclamação Sua crítica Na seção dos comentários Deixe seu like Seu dislike Fiquem à vontade Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima